Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálix transborda. Como cristãos, não precisamos nos preocupar com as pessoas que se opõem a nós. Mesmo se temos inimigos, é importante que não sejamos inimigos de ninguém, que tenhamos a caridade nos nossos corações. Deus nos protege e nos leva a prosperar na presença dos nossos inimigos. Não precisamos rezar para que o fogo os consuma, eles também são pessoas. Só precisamos continuar a rezar por eles e esperar que eles virem as suas vidas e também se entreguem ao amor de Deus. Oração, querido Deus, eu gostaria de pedir a Tua graça para as pessoas que se consideram minhas inimigas. Pai, não desejo que pereçam, mas que venham a conhecer a Ti. Peço que elas possam sentir o Teu amor e a Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, amém.